Música Todo mundo trabalhando aqui, tá trabalhando aí né? Trabalhando, curtindo um pouquinho também, mas trabalhando É isso aí, várias emissoras aqui prestigiando essa festa maravilhosa Seu amor é só meu E o meu também, é só seu Coisa, olha aí, olha lá lá Música Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso O meu doce desejo Olha, ele acabou de chegar Ele acabou de chegar Tudo bem, Júnior? Beleza, e você, Nelson? Veio prestigiar essa festa Não pode deixar de faltar aqui Tem que vir, né? Você sabe que é pra lembrar A época vale tudo Pra lembrar do nosso tempo, vale tudo, né? Muitos amigos aí, né? Muito, muito Isso aqui é maravilhoso, bicho Manda um alô, Guarulhos É, isso aí, Guarulhos Que vocês continuem cada vez mais Guarulhos, né? E essa turma é cada vez mais unida, né? Trazer mais a gente de novo junto Foi bom te ver Bom te ver também Até mais Olha só, veio prestigiar, né? Lógico Festão de Guarulhos, mano Tá ótima a festa, né? Maravilhoso, coração ótima Muito bom Comeu bastante fruta, não? Também, mas eu agradeço muito o Macuco Macuco, você fez essa festa aqui em Guarulhos Ó, Macuco Sua festa é do meu coração Parabéns Eu quero até parar aqui, Guarulhos Olha, eu nunca vi na minha vida Um cara ser fã do Macuco Como esse rapaz O Vatão, Vatão Também o Macuco merece, né? O Macuco é meu brother Além do meu corretor, é meu irmão Macuco Você é meu Parabéns pra tua festa Parabéns mesmo Manda um alô, Guarulhos Alô, Guarulhos Vem comigo Vem comigo, baby 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 Essa é a ocasião Tengo listo o coração Quem é tu? Já a festa começou Bailaremos em control É, estamos encerrando Essa festa maravilhosa E eu volto Lógico Em outra oportunidade Aqui Direto do Recreativo Um abraço, muito obrigado Queria agradecer ao Colégio Progresso Que graças ao Colégio Progresso Nelsinho Leite é aqui presente Nessa festa Eu falo sempre Até mais, tchau